Senta do meu lado aqui, Under. Senta do meu lado, confia. Vem cá, vem cá. Vem rápido, vem, vem. Joga até o fim. Você joga até o fim, tá? E depois só vê a mágica acontecer. Mata! Mata ou morre? Mata, morre! Morre, Under Tucker! Morre, cara! Tô tentando! Passa a varada, passa a varada. Relaxa, porra. Relaxa, a gente não perde isso aqui, não.